Olá pessoal, aqui quem fala é Erika e esse é o canal Hora da Creepy Para quem não conhece, esse canal é sobre contos, lendas e creepypastas originais Não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar e antes do vídeo começar Eu gostaria de dar o recado que nesse sábado terá Creepy Fuzz, às 6 horas da tarde Esperamos vocês! Quando o toque do relógio começar, é porque está na Hora da Creepy Olá a todos, deixem-me apresentar a vocês o meu grande personagem, a minha identidade, o meu novo eu, Mr. Danger Nome referente ao meu seriado de TV favorito, chamado de Henry Danger Caso você não conheça, o seriado é sobre um garoto que consegue um emprego de ajudante de um super-herói Enfim, faço parte de um grupo de pessoas um tanto peculiares Que assim como eu, são fanáticas por algum jogo, série, filme, coisas da cultura pop Pessoas que foram excluídas da sociedade, por gostarem demais de algo, a ponto de querer viver o personagem A ponto de querer ser da realidade chata do cotidiano e desfrutar um mundo de fantasia Pessoas que foram tratadas com desprezo por serem diferentes Em suma, faço parte desse grupo Como você já deve imaginar, juntei meu grupo por conta da minha paixão pelo seriado Henry Danger Também fui excluído por ser diferente, por querer viver a vida de um personagem fictício Ainda mais, porque não sou nenhuma criança Talvez não haja mal algum em eu revelar minha idade, que é 16 anos Juntei meu grupo no ano passado Eu não procurei por eles, eles que me encontraram Eles já me observavam há algum tempo E por sorte, fui escolhido Lá estava eu, caído no chão Ensopado pela chuva que despencava pela minha cabeça Chorando por ver meu traje de Kid Danger Que minha mãe passou horas costurando e gastou um bom dinheiro Todo rasgado Por conta daquela maldita surra que eu levei daqueles garotos babacas Que me enchiam o saco Por eu ser especial De fato, eu estava derrotado Quando em meio àquela tempestade Sentiu uma mão em meu ombro E conheci o grande líder Ele estava com o traje que chamamos de recrutador Como o próprio nome diz A roupa que ele usa para recrutar as pessoas escolhidas Não posso contar mais detalhes sobre isso Pois já faz um tempo que a polícia nos persegue Principalmente o nosso líder A princípio eu senti medo Mas o mestre, o grande líder Me convenceu a juntar-me a eles Desde então, tenho lutado contra pessoas Que não entendem os sentimentos e sonhos das outras Que assim como eu, são especiais Mas infelizmente, a polícia não percebe Que somos os mocinhos E nos trata como vilões E por conta disso Temos que esconder a nossa identidade Porém Tem um lado bom nisso Eu me identifico ainda mais com Henry Hart Que esconde sua identidade de Kid Danger Sabe, nós não eliminamos só as pessoas que estão contra nós E contra os futuros escolhidos Nós também ajudamos as pessoas confusas A entender seus sonhos e transformá-los em realidade Deixe-me ser mais claro Certa vez, estávamos observando há dias Uma garota de uns 18, 19 anos Que parecia gostar muito do filme da Pequena Sereia Nós nos conhecemos E que era por isso que ela gostava tanto do filme da Pequena Sereia Começamos a persegui-la E descobrimos que ela era atriz de teatro E que estava tentando um papel no musical da Pequena Sereia Ela já havia comentado sobre isso comigo Só nos demos ao trabalho de descobrir o dia em que ela faria a audição E o local do teste Naquele dia Esperamos escondidos ela sair do teatro Ela estava chorando Me aproximei discretamente até ela Claro, disfarçado com meu traje de Capitão Nen O mesmo qual estava quando a conheci E a perguntei o que tinha acontecido A moça ficou surpresa em me ver E para não levantar suspeitas Inventei que estava lá para comprar ingressos Para uma peça que estava em cartaz Para meu espanto A jovem me abraçou E começou a chorar Desolada Ela me contou que tinha treinado muito para aquela peça E que jamais conseguiu nenhum papel de destaque Em prantos Ela reclamou de seu corpo Dizendo que o perfil da selecionada Era mais esbelto Que ela não tinha tantas curvas para o musical Levantei seu rosto E perguntei se ela queria que eu desse um jeito neles Ela sorriu um pouco E disse que eu apanharia do diretor E eu retruquei dizendo Tudo bem Sou indestrutível Ela riu um pouco Mas seu sorriso se desfez Quando ela percebeu que eu estava falando sério Nesse momento O grande líder apareceu atrás dela E conversamos sobre nosso grupo A ingrata se assustou com o convite E tentou fugir de nós Rapidamente demos um jeito dela desmaiar A princípio Eu queria matá-la de vez Entretanto o grande líder nos convenceu De que poderíamos dar a chance Dela realizar seu sonho antes de partir Enquanto ela ainda estava adormecida Cerramos cuidadosamente cada perna Claro que ela gritou com a dor Mas seus gritos foram abafados com a mordaça O barulho de seus ossos quebrando Era como música para nossos ouvidos A cada medida que cerrávamos A moça gritava E chorava mais Até ela voltar a desmaiar Após terminarmos o procedimento Ela estava linda Perfeita com aquela fantasia de sereia Costurada em seu corpo Infelizmente Ela perdeu muito sangue A ponto de encharcar a cauda E só viveu seu sonho por poucos segundos Antes de morrer Viu como não somos totalmente maus? Se você tiver a honra de ser convidado Para fazer parte do grupo Aceite Você não vai se arrepender Bom Como o grande líder Me ordenou para fazer esse vídeo Motivacional para os escolhidos Irei contar a melhor experiência que tive até agora Uns dias depois de eu aceitar o convite Recebi a proposta de recuperar minha honra perante aqueles que brincaram comigo Geralmente o mestre não perde tempo com pequenas vinganças Mas como eu tinha acabado de me juntar a eles Ele me fez essa cortesia A minha grande estreia Ganhei uma nova fantasia A do Capitão Man Me emocionei tanto Observamos aquele grupinho de moleques que arruinaram minha vida no colegial Foram vários dias só esperando Quando finalmente aconteceu um passeio na escola Era uma excursão em um museu Os alunos se separaram E ali foi nossa grande chance Os três valentões estavam depredando algumas obras Eu fui até eles e os xinguei Eu sabia que eles iriam correr atrás de mim para me bater Então os conduzi até fora do museu Em uma rua mais afastada Quando eles me encurralaram Meus irmãos do grupo os pegaram Levamos eles até nosso QG E lá pude tirar meu uniforme Que por baixo estava meu traje de Capitão Man Lá eu tive a ideia de reproduzir um concurso O mesmo concurso do episódio 22 do seriado Henry Danger No seriado eles deveriam acertar uma sequência de números aleatórios de 4 dígitos Para conhecer a base secreta do Capitão Man Só que ao invés de conhecer a base secreta Um deles teria a oportunidade De se tornar meu parceiro Kid Danger O grande líder Concordou com a ideia E assim teríamos um novo integrante no grupo Facilitamos um pouco as coisas para eles Pois não tínhamos muito tempo para esperar eles adivinharem 4 números Então diminuímos para 3 E ainda fomos bondosos de dar a dica Que o número variava de 000 até 200 Colocamos os três separados Um em cada sala E com um pequeno canivete Cortamos a palma da mão direita de cada um Demos um pequeno pincel para ambos E uma folha de papel Além de colocarmos um cronômetro Eles tinham uma hora para encontrarem o número certo Caso contrário Todos eles morreriam Nós vigiamos cada um deles Para ter certeza de quem encontraria o número primeiro E após 50 minutos Finalmente um dos meus irmãos do grupo me avisou Que foi encontrado o número 128 128 O número escolhido Caso você não saiba 128 É o número total de episódios da minha série favorita Henry Danger Fiquei satisfeito em saber que teria encontrado O meu parceiro Kid Danger E decepcionado Por ele ter demorado tanto Para descobrir essa sequência simples Fui até ele E joguei em seu rosto um pequeno chiclete E mandei ele fazer uma bola com o chiclete E depois estourá-la Obviamente Que isso é mais uma referência da série O menino assustado Fez como eu mandei E em seguida O entreguei seu uniforme de Kid Danger O arrastei para junto de seus amigos E dei uma pequena pistola para o menino Mandei ele atirar naqueles moleques Nessa hora Me decepcionei ainda mais E descobri que nenhum deles Serviria para ser meu ajudante O valentão virou-se contra mim E puxou o gatilho Ah, tão ingênuo Aquilo era apenas um teste A arma estava descarregada Não preciso nem mencionar Que os três pagaram Com a própria vida a traição Depois daquele dia Me senti um verdadeiro super-herói Que havia eliminado seus arquinimigos Hoje Tenho orgulho de ser chamado De Mr. Danger E mais orgulho De saber que minha existência Chegou aos ouvidos Dos produtores de Henry Danger E eles até temem Minha chegada nos estúdios Da Nickelodeon Mas eles não precisam se preocupar E nem você que está me ouvindo Pois sou um herói E não um vilão Agora te darei apenas um conselho Preste atenção Porque talvez Você esteja sendo observado Por um de nós E você pode ser um escolhido Ou apenas Mais um alvo Agora é hora do Salve Is Um salve para Julia Gamer FNAF Que disse Salve Hora da Creepy Por favor Faz uma Creepy de Faz Beer And Friends Por favor Nunca fizeram um vídeo de Creepy De Faz Beer And Friends Obrigada pela sugestão Nicolas Santana Deu Greco Massa Disse Que nome cumprido Legal Manda salve Faz uma Creepy do Drama Total Uma espécie de reality show Do Canadá Em forma de animação Que passou no Cartoon Network Entre 2011 e 2016 Pois eu assisti O Drama Total Gostava bastante Melhor que Big Brother Um salve para você Nicolas Hector Rafael Machado Disse Adoro seu canal Hora da Creepy Peço com muita educação Para mandar salve Para Rafita Cry Cry Pedro Locke Carlos Kiu E Choco Amo seu canal Tamo junto E muito sucesso Muito obrigada Hector Um salve para você E para Rafita Para Rafita Cry Cry Para o Pedro Para o Carlos E Choco Um salve Pensando Interrogações Pedro 2.0 Disse Manda salve Para mim Por favor Faz Creepy De Angry Birds Salve para você Pensando Pedro E quem sabe Antônia Elenil Da Conceição Silva Disse Manda salve Por favor Amo seu canal E o que você faz Oh muito obrigada Salve para você Gato Furtou Muito obrigada Pelo carinho E um salve Para você O Gato Furtou Disse Olá Manda salve Sou seu fã Há um ano E quando vou dormir Fico ouvindo as histórias Elas me dão medo Mas sua voz Me acalma Enquanto ouço Fico com sono Oh muito obrigada Gato Furtou E que bom Que ela tinha calma E que você gosta Das nossas histórias O Logan Play Disse Salve a hora da Creepy Acho incrível Ver como esse canal evoluiu Acompanho vocês Desde a Creepy Do titio avô Caramba Muito obrigada Por estar com a gente Todo esse tempo Hein E a gente sempre Está se forçando Para melhorar o canal Um salve Para você Logan Letícia Souza Disse Amei Coraçãozinho Coraçãozinho Pode mandar salve Para mim No próximo Então Letícia Você acaba De ganhar Um salve Muito obrigada A todos vocês Por acompanhar O canal E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti